Fala galera, beleza? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para usar o Always On Display na linha S. Mas não esquece de deixar aquele like para fortalecer, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! E vai procurar aqui Always On Display. Se não tiver aqui, você pode vir aqui no lapisinho, vir aqui em editar e procurar ele aqui e puxar para cá, adicionar se você quiser. Vou tirar esse aqui e dar concluído e concluído novamente. Como o meu já está aqui, é só eu selecionar e automaticamente ele vai habilitar o meu Always On Display. Essa daqui é a minha telinha de bloqueio e quando ela apaga, aparece meu Always On Display. Para você configurar o Always On Display, você volta aqui e pressiona o Always On Display e ele entra aqui na tela de configurações. Já está ativado e aqui na linha S você tem a opção de exibir papel de parede da tela de bloqueio. Vocês viram a minha tela de bloqueio e viram como ficou o Always On Display. Se eu vier aqui e desmarcar essa opção, quando eu bloquear, o Always On Display vai ficar preto. Porém, a minha tela de bloqueio continua com o mesmo wallpaper. Se eu voltar aqui nas configurações, ativar aqui exibir o papel de parede da tela de bloqueio, ele abre uma outra opção que é apagar plano de fundo. Eu vou habilitar aqui e ele vai apagar toda a paisagem que tem ali onde eu estava e vai deixar só a minha imagem. Tela de bloqueio, Always On Display. Ele vai dar destaque só para a minha imagem. Está vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas eu acho que dá para ver bem através da câmera. Um outro detalhe, na tela de bloqueio o relógio adaptável funciona, ele vai se adaptar à minha imagem. No Always On Display ele fica simples, ele fica com a mesma cor e com a mesma fonte, mas ele não se adapta. Nem se eu desmarcar a opção de destacar a minha imagem. Está vendo? Não funciona a adaptação no Always On Display. E outro detalhe também em relação a apagar ao fundo e deixar sobressair a minha imagem, é que ele diz aqui, funciona melhor com fotos que contém pessoas ou animais como temas principais. Vou trocar o wallpaper para a gente fazer um teste. Coloquei esse wallpaper da Kuromi. Como a gente já viu no outro vídeo, o relógio não se adapta. Porém, quando entrar aqui no Always On Display, a imagem vai aparecer, o wallpaper normalmente um pouquinho mais apagado, né? Que é assim que fica o Always On Display, o relógio continua não se adaptando. Tudo bem? Vamos ver aquela opção de destacar a imagem. A opção está apagada. Ou seja, com esse wallpaper ele não destaca a imagem. Porque, como eu já disse para vocês lá no outro vídeo do relógio, ele não reconhece a Kuromi, nem como pessoa e nem como animal. Troquei o wallpaper, agora eu tenho um dinossauro que ele reconhece como um animal. Vamos ver como fica agora no Always On Display. Ficou direitinho o fundo, agora vamos para aquela outra opção. A opção de apagar plano de fundo agora está acesa. Eu posso vir aqui e apagar e vamos ver como fica. Tela de bloqueio, Always On Display. Não sei se vocês conseguem ver pela câmera, mas aqui está o corpo dele e aqui em cima a cabeça. Então, funcionou com uma pessoa e com um animal. Coloquei aqui uma outra foto e aí, quando chegar no Always On Display, ele vai tirar o fundo e a minha imagem vai ficar destacada. Voltando aqui para as configurações, eu vou desmarcar essa opção. Você tem aqui a opção de exibir a Now Bar. Se você quiser, você deixa marcada e a Now Bar vai aparecer aqui no seu Always On Display. Se você desmarcar, ela vai aparecer na tela de bloqueio, porém não vai aparecer aqui no Always On Display. Então, é a critério de cada um. E aí, voltando aqui nas configurações, você tem a opção de quando mostrar. O outro vídeo que eu fiz tinha menos opções, parece que agora colocaram mais opções aqui. Você pode tocar para exibir, que é a opção que eu mais gosto. Você está aqui, tela de bloqueio, tela de bloqueio apagou, o Always On Display não vai aparecer. Se você quiser ver alguma coisa, você dá um toque e ele aparece. Você tem a opção automático, que não tinha antes, que diz aqui exibir o tempo todo, exceto se o telefone detectar que você está dormindo, que a tela está virada para baixo, ou que o telefone está em um local escuro e que não houve movimento por pelo menos 5 minutos. Ou seja, não vai exibir se o seu telefone estiver dentro da bolsa, não vai exibir se você estiver dormindo, não vai exibir se você virar ele de cabeça para baixo, às vezes está tocando e você quer silenciar, você virar ele de cabeça para baixo, não vai exibir. E você tem o sempre, que basta você bloquear e a tela de bloqueio apagar, que vai ficar aqui eternamente. Tela de bloqueio, apagou, o Always On Display vai ficar aqui, mostrando para sempre. Assim, por mais que seja AMOLED, por mais que apague os pixels, por mais que fique preta, etc, etc, etc. Na minha opinião, vai consumir sua bateria. Não vai consumir de uma forma absurda, mas vai consumir um pouco sim. Mais do que normal, mais do que se ela estivesse apagada, né? Afinal, a gente tem aqui uma tela, está mostrando relógio e tudo. Eu acho que consome um pouco mais. Você tem a opção que já tinha antes, que é conforme agendada, você vem aqui e define o horário que você quer que ela acenda. E para novas notificações. Toda vez que chegar uma nova notificação, o Always On Display vai acender. E aí, mesmo que você toque na tela, ele não acende. Acho que ele só acende mesmo quando chegar em novas notificações. Então, como eu disse, isso é uma coisa muito pessoal, mas eu prefiro tocar para exibir. Voltando aqui, você vai rolar e você vai ter aqui duas opções. Exibir ícone com a tela desligada. Minha tela está desligada, você não vê o ícone da digital. Quando eu toco, que ela acende, você vê o ícone da digital. Se você quiser manter, você clica aqui, coloca sua senha, vem aqui nessa opção Exibir ícone com a tela desligada. E escolhe Tocar para exibir no Always On Display ou Nunca. Se você colocar Tocar para exibir, não vai aparecer nada. Deu um toque aqui no Always On Display, vai aparecer. Deu dois toques, vai aparecer na tela de bloqueio. Se você escolher aqui no Always On Display, tela desligada. Um toque, ela acende no meu Always On Display. Dois toques, ela acende na minha tela de bloqueio. Se você escolher Nunca, nunca vai aparecer. Tela desligada, não aparece. Um toque, Always On Display, não aparece. Dois toques, ela aparece na tela de bloqueio. E a outra opção é Exibir informação de carregamento. Toca aqui. E aí você tem a opção aqui, ó. Exibir informações de carregamento. Exiba o nível da bateria e o tempo estimado até a carga total. Quando o Always On Display está desativado ou não é exibido. Ou seja, se você vier aqui e desativar o Always On Display. Ou deixar aquela opção para não exibir. Quando você colocar para carregar, vai aparecer aquela opção de carregamento. Está em X%, faltam tantas horas para completar. E também é critério, eu sempre deixo. Agora, como personalizar o Always On Display? Eu vou pressionar aqui a minha tela de bloqueio. Vou desbloquear para ela entrar no modo editável. E vocês vão reparar que eu não tenho aqui, ó, instalado o Lockstar. Então, se eu não tenho o Lockstar instalado, eu não tenho como personalizar o meu Always On Display. Acredite. Então, o que eu vou fazer? Vou lá instalar o Lockstar. Lockstar instalado, eu vou pressionar a tela. Vou colocar a senha. E agora sim, vocês conseguem ver aqui o Lockstar. Eu vou clicar nele. Vou vir aqui, ó, em Always On Display. Vou clicar aqui. E ele vai mudar para a tela do Always On Display. Aqui na tela do Always On Display, eu tenho a opção de app de widgets e stickers. Se eu quiser adicionar um widget de terceiros, que não seja um widget da Samsung, por exemplo. Eu venho aqui em app de widgets. Procuro um. Então, eu vou pegar aqui o Ice Cream, vou adicionar essa imagem que eu já tenho e vou bloquear a tela. E ele vai aparecer aqui na tela de bloqueio. E ele também vai aparecer aqui no meu Always On Display. Ou seja, você não tem a opção de adicionar um widget apenas no Always On Display. Se você adicionar na tela de bloqueio, ele aparece no Always On Display. Se você adicionar no Always On Display, se você adicionar no Always On Display, ele aparece na tela de bloqueio. Mesma coisa acontece com os stickers. Você vem aqui, pega um sticker. Vou deixar ele aqui, ó, bem em cima do rosa pra gente visualizar. Vou dar concluído. E ele apareceu aqui na minha tela de bloqueio. E no meu Always On Display. Então, assim, cara. Fica muito feio se você adicionar pelo Always On Display. Daí, não gostei, vou deletar. Vem aqui, ó. Puxo até a lixeirinha pra deletar. Esse aqui, eu não sei. Vou deixar aqui por enquanto, porque tá bonitinho. Meio que combina. Vou voltar aqui em Always On Display. E aí, você não tem mais nenhuma opção utilizando as opções do Lockstar. Porém, a sua tela de Always On Display fica disponível para que você personalize. Então, você pode vir aqui e personalizar o relógio. Ele aparece aqui pra gente como adaptável, né? Ele tá adaptando. Porém, quando você der o concluído, ele mostra adaptável aqui na tela de bloqueio. Mas, ele não mostra adaptável no Always On Display. Nem com o Lockstar atualizado. Então, voltando aqui na tela de personalização do Always On Display. Você pode clicar aqui no relógio. E escolher um outro relógio. Eu vou mudar aqui o estilo. Pra ficar bem diferente. Vou pegar esse aqui, ó. E aí, vou vir aqui em fonte de cor. E vou mudar. Vou deixar essa cor. Vem aqui, concluído. Essa daqui é a tela de bloqueio. E esse aqui, o Always On Display. Reparem que eu mudei a cor do relógio no Always On Display. Mas, ele automaticamente modificou a cor aqui na tela de bloqueio. Ele só manteve o estilo diferente. Ó, ele tá com o estilo que eu escolhi. Porém, ele deixou as duas cores iguais. E voltando aqui, você também não consegue alterar o tamanho nem a posição do relógio. Então, recapitulando. Por aqui, pela tela de personalização do Always On Display, você só consegue mudar o estilo e a fonte do relógio. A posição da data, colocar clima ou não e cor, todas as vezes que você alterar aqui, vai alterar também na tela de bloqueio. E os widgets também. Se você alterar qualquer widget desse aqui, você altera na tela de bloqueio. Agora, um outro detalhe. Se você tentar trocar o estilo e a fonte do relógio pelo Always On Display e ele mudar aqui automaticamente o da tela de bloqueio, depois você vem aqui e muda o da tela de bloqueio pra ficar diferente. Porque aconteceu esse bugzinho. Mas, agora parou. Agora, ele tá mudando separado. Mas, se acontecer com vocês, é só vocês mudarem depois só o da tela de bloqueio. Então, voltando aqui no Always On Display, vocês vão reparar que não tem a opção de ajustar o brilho do Always On Display da linha S. Acredito que seja por causa do wallpaper, né? Então, é o brilho definido por ele. Não tem como mudar. E também, um outro detalhe, gente. Se eu vier aqui na minha foto, três pontinhos, definir com papel de parede, não tem a opção de colocar essa imagem no Always On Display. Então, o que eu concluí? Na linha S, você só tem a opção de colocar o wallpaper da tela de bloqueio como imagem do Always On Display ou deixar tudo preto. Se algum de vocês descobriu aí uma maneira de colocar a imagem no Always On Display, que não seja através de adicionar stickers nem widgets, que fique só no Always On Display, deixe aqui nos comentários. Na linha S, tá? Porque na linha A não tem problema. Na linha A funciona normalmente. Na linha S, que eu ainda não encontrei uma maneira de colocar imagem no Always On Display que não seja a mesma imagem que esteja na tela de bloqueio. Caso eu encontre, trarei um outro vídeo pra vocês. Uma outra forma de usar uma imagem no Always On Display da linha S é a seguinte. Faz o movimento de pinça, vem aqui em temas, vem aqui em AOD e baixa um. Eu vou vir aqui nos mais baixados, vem aqui em todos e escolho grátis. Vou pegar esse aqui mesmo que eu já baixei. Aí você vai clicar aqui e vai fazer o download. No meu caso, como eu já fiz, vou vir aqui e vou aplicar. Aí ele vai perguntar relógio e imagem, que é essa opção aqui, ou apenas imagem, que é essa opção aqui. Vou colocar relógio e imagem, vou dar concluído. E assim fica o nosso Always On Display. Se eu voltar aqui, reaplicar apenas imagem, concluído. Assim vai ficar o meu Always On Display. E aí, nesse caso, se você voltar aqui nas configurações, não vai aparecer aqui pra você usar o relógio da tela de bloqueio. Ele não vai mostrar essa opção. Então, você vem aqui, pede pra exibir papel de parede. Aí ele vai dizer aqui, para mostrar o papel de parede da tela de bloqueio no Always On Display, você precisa remover o AOD baixado. Sua compra foi salva e você pode adicionar o AOD novamente, sem nenhum custo, no Galaxy Things. Aí, se você quiser, você vai remover e vai voltar a ter o AOD como o Always On Display. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho longo, sim, mas é porque tem muitos detalhes. Se eu fizer um vídeo assim, muito rápido, sempre vai ter alguém que vai ter alguma dúvida, eu vou ter que ficar explicando. Então, eu resolvi trazer tudo, como eu falei, tudo que vocês precisam saber sobre o Always On Display na linha S. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito e, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!